Mais uma operação integrada entre o Comando de Operações de Visa, o GPT do 3º Batalhão da Polícia Militar e o 19º CRPM. Essa operação já foi na região norte, no município de Nova Crixás. Durante a operação foram abordados alguns veículos, esse ônibus que está passando a imagem foi abordado e durante as buscas foi encontrado no compartimento de local de descanso do motorista 50 kg de maconha e 10 kg de pasta base. Aí o motorista assumiu a autoria do crime, falou que pegou essa droga em Goiânia e deixaria em Palmas no estado de Tocantins. Disse ainda para a equipe que teria feito algumas outras viagens antes dessa, teria levado mais. E nessa aí não teve jeito. Com a operação integrada aí, conseguiu localizar e foi preso e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Ou seja, é um ônibus interestadual que estava indo para o Tocantins e não tinha nem como elegar, porque a droga estava no local que só o motorista tinha acesso. Sim, positivo. A droga estava no compartimento de local de descanso, né? Porque são, o normal, esses ônibus interestadual, são dois motoristas, vão se revezando enquanto um está dirigindo e o outro está descansando. Então estava nesse local de descanso. Aí somente o motorista tinha conhecimento dessa droga. Ele assumiu essa autoria e disse para a equipe lá ainda que ele receberia 5 mil reais pelo transporte da droga. Olha aí, então agora até os motoristas de ônibus entram no radar da polícia também. Se já não bastassem os passageiros que constantemente a polícia pega com drogas, agora até motorista de ônibus também estão entrando nisso aí. Quero agradecer aqui, capitão Luiz Alves, do COD, que é o Comando de Operações de Divisas. Parabéns pelo trabalho. Levo abraço a toda a equipe aqui, abraço nosso da Record para toda a equipe, capitão.